Rapaziada, eu vi que muita gente que tá assistindo os vídeos, mano, ainda não é inscrito no canal. Então, mano, me dá aquela força, deixe um like, se inscreve no canal, ativa o sininho e clique em todas as notificações. Tamo junto! Aí, bai, na moral, tio, vamos levar o carro dele aqui, vamos fazer o seguinte, vamos levar lá pra cá da Paola, tá ligado? Vamos deixar ela lá, mano. Deixa eu entrar pra cá aqui, ó. Nossa, muito bom esse sanduba do gordão, aí, mano. É, o sanduba dele é bonzão, né? Na moral, mano. Tô ligado, pô, tô ligado. Que lanchão guloso. Eita. Nossa, esse carro aqui é mó difícil de controlar, mano, e roda, ó. Ó, um avião em cima de nós, mano, para o carro. Deixa eu ver. Olha lá, do lado direito, lá, ó. Deixa eu ver. Tá vendo? Eita. Aí, é do exército? Aqueles boing boing, né, que fala. É, tchau. Ô, como foi? Isso aqui agora é meu carro, foi oficial, tá ligado? Peguei daquele poste mesmo. Olha esse carro que eu lembro do Transformers, mano. Ah, bubble bean, né? Fala aí. É, bubble bean, é isso aí mesmo. Tá ligado, né? Me deu aí, me deu bomba, caramba. Eita. Pode... Essa estrada é muito ruim, mas cuidado. Tá ligado, né? Olha! Eita! Caraca, quase! Nossa, até bem que eu desviei, pô. Desviei, pô. De piloto. Não tem freio carro, não, Dodão. Mas lógico, se eu falo que a estrada é perigosa, você tá acelerando ao invés de brecar. Mas, mano, não é que a porta mais num breca. Tá ligado. Ó o cachorro ali! Não, cachorro não dá pra ver, né, pô? Se não tá chegando, você é baixo, é verdade. É, pô, sou baixinho, tô nem chegando no capô direito. Eu não sou, não. Eu sou maior que você. Não é, não. Nossa, abre o vidro aí, Dodão. Pelo amor de Deus. Abre o vidro aí, mano, por favor. Ó o cara ali no carrinho ali, ó. Ó, não tá, não. Cadê os caras? Será que tem alguém aí? Chega, vamos vir aqui. Tem ninguém na boca aí, não, mano, eu acho. Cadê? Tinha que ter, né, pô? Tinha que ter, né? É. Tinha que ter, né, mamãe? Não tem mais. Não é moscônia. Olha, tá ligado. O cavalo, o cara arriscou, tá tudo arriscado ainda. É por causa dessa pandemia aí, mano. Tô ligado. Mas olha o carro, o carro tá arriscado. O cara já acertou o vidro aqui, mano, aqui ontem. Que eu vou falar pra você, mano. Ele corre e matou, quase, quase. Por que não matou? Que pena. Ah, tô a motinha ali, Edu, pega ela. Ah, meu maluco. Pegaram minha moto aí, Edu. É minha e mostra a moto aí. É minha essa aí. É o carioquinho, ele tá aí, mano. Ele tá produzindo metafetamina aí embaixo. Ah, é o carioquinho? Ah, então deixa a moto. Ele tá com ela. Dá pra ir pra trás aí? Dá pra fazer uma curva aqui? E depois eu vou fazer uma caminhada, mano. Você vai na casa da minha irmã? Eu vou deixar o carro lá, né? Eu preciso ver ela como é que tá no hospital, né? Porque o médico não deixou eu ver aquele dia. Ah, tá. É porque aquela linda, maravilhosa, agora eu fiz as pazes com ela, sabe? Acho bom. Ela lembrou de mim, ela só lembrou de mim, de você, né? É. Aí eu fiz as pazes com ela, mas depois ela subiu. Aquele cara lá. Não, mas... É... Vai dar tudo certo. Ela vai lembrar de mim, por favor, hein, Deus? Mano, será que ela tá bem? Tô preocupada, o médico não ligou mais. O médico não ligou pra mim, não. Ele falou que eu não podia ver, que isso, aquilo, eita. E responsabilidade do hospital, né, mano? Não falar nada pros parentes. Pois é, né, pô. Tá uma sacanagem. Não falar nada pro namorado, né? Ih, ih. Esse lanche é lá. Corre aí, Mustang. Vamos tirar o peca, tio? Você não aguentar, não, hein? Ó. Ó, ó. Ó. Ó, ó o trafico ali, ó, da outra favela, ó. Muito caldo, ó. Cadê esse cara aqui? Qual é que é, meu parceiro? Você tá suave? Chegado. Ô, só disfarçado aqui, fingi que tô trabalhando, né, de gari. Tá ligado, né? Coletinho aqui, ó, laranjado. Bora, quero ver pegar. Falou aí. Foi pro outro lado, hein, mano. Ele falou que você ia pegar com arma. É, tio. Ele é? Será que ele é? Eu tô achando que ele é. Ele é, você é. Ele é, eu não, tu é. Tu é, né? Eu tu é. Eu não sou, não. Ih, eu é. Ih, qual foi? Tu é, eu falei. Oxi. Nham. Nham. Puxa o benefício, vai. Eita, que rodou o camaro. Ó, vou fazer zerinho, vou fazer zerinho nele que eu consigo. Vamos ver, ó, ó. Vamos aproveitar, pô, o carro é nosso mesmo, ó. Ó. Ó, 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 ó. Pera aí que eu vou conseguir acertar o zerinho dele, ó. Eu tô doido na arena. Eu tô de cabal. Vou fazer o zerinho, fazer o zerinho, ó. Ó. Eita, quase que eu bati, ó. O zerinho assim, ó. Ó. Primeiro você faz assim, né? Primeiro você dá aquela rodada. Faz um pião, ó. Primeiro você dá aquela rodadinha aqui, ó. Só de leve. Depois você joga, ó. Nossa, cara, acabei de comer o lanche. Vai rolar. Não, não, meu carro novo não. Eita, eita, pião, hein? Coisa boa, rapaz. Vomitei tudo aqui no seu carro. Eita. Eu acabei de comer o lanche. Você vai rodar o carro assim, velho? Não. Você pode limpar. Eu vou limpar, vou, nada. Eu vou fazer caminhada minha. Eu tô fora aí. Fui. Tu vai fazer... Ih, olha lá. Tu vai me deixar sozinho mesmo, doidão? Onde você vai? Ah, eu vou ficar aqui em casa, né, pô. Vou esperar pra ela voltar agora aqui. A casa é minha de novo, né? Ah, mano, eu vou ter que ir, tá ligado? Eu tenho que ir. Não tem jeito. Não. Eu tenho que ir. Sabe o que é? Tem uma aloeira que tá fazendo caminhada, mano. Todo dia ela vai com uma calça leg, irmão. Mas ela é... Totózinho? É o quê? Totózinho? Ô, não vai de pé não, doido. Lá atrás tem uma moto lá, pô. Lá atrás tem a minha moto lá. Eu deixo lá atrás agora. Tem uma moto lá? Se tu quiser pegar, ué, qualquer uma, pô. Tem um monte lá. Peraí que eu vou pegar ali. Demorou, enquanto isso eu vou dar uma olhada na camara do cara aqui. Ó. Demorou. Mano, o bagulho por dentro é bonito, hein, ó. Se liga, rapaziada, ó. Mas eu tô preocupado com a Paola. Comenta aí quem tá preocupado com ela também. Comenta um, hein, tropinha. Que eu quero ver. Quem tá preocupado com aquela donzela. Ó o farol do bagulho, tio. Vamos lá ver, vamos lá ver. Ó. Olha o bagulho tudo ligado, ó. Eita, ó. O farolzão dele é louco, hein. Você viu? Eu vou lá, mano. Demorou, pô. Vai lá, falou, falou, falou. Tamo junto. Eu vou ali usar como banheiro, tio. Na moral. Deixa eu pegar aqui no banheiro aqui. Tô apertadão, tô apertadão. Tô apertadão, apertado, apertado. Ai, vou me ajudar esse banheiro aqui mesmo. Ai, ai. Um, dois, três e... Ai, paixei. Bora. Ai, coisa boa, mãe. Ufa. Ai, saiu tudo, tio. Eu tinha um louco preso dentro, Jimmy. Agora eu só vou ali embaixo buscar um negócio no carro, mano. Que eu esqueci meu celular, tá ligado, né. Deixa eu pegar ele aqui. Vou ligar, deixa eu pegar aqui dentro. Ah, deixa eu pegar aqui. Mano, eu escutei uma moto aqui, tio. Qual foi? Quem que tá aí? Vai morrer, menor. Eita. Mentira que esse cara aqui tá. Você me achou aqui também, doidão. Tu tá de sacanagem, não tá, não? Vem, tiozão. Eita, quase que acertou. Vem, mano. Brota a cara. Brota a cara. Vai dar ruim. Esse cara quer o quê? O que que tu quer? Fala aí, doidão. Tu veio atrás do seu carro, hein? Dá meu carro aí e sua vida, eu quero. O carro é meu agora, chapa. É meu, filho. Vou dar de presentinho pra tuas cocota, dedão. Vem. Vou invadir essa parada. Vem, então. Não vai invadir nada, não, hein? Já tô aqui dentro. Vai morrer, mano. Vou tacar fogo no seu carro. Cadê? Você tá aqui dentro mesmo? Tu vem com essa merda aqui. Pronto, filho. Vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás. Qual foi? Sai do fundo, doidão. Sai do fundo caramba, parceiro. A água ia ficar... Vai, cara, vai. Qual foi, qual foi? Vai, tomou mesmo. Agora você tá o certeiro da tua toscota, teu pilantra. Ó o cara aqui, qual foi? Eita. Mata ele, Juninho. Mata ele. Qual foi? Comédia. Já foi. Aqui tu vai. Tu tá correndo. Tu vai correr mesmo, né, doidão? Eu vou atrás de você, malandro. Eu vou atrás de tu, pô. Não, de hoje não passa, malandro. Volta aqui. Eu vou atrás de tu, pô. De hoje não passa, parceiro. De hoje não passa. Tu me paga. Agora tu me paga, irmão. De hoje não passa, pô. Tá ligado? Agora eu vou atrás desse cara. De hoje não passa, mano. Na moral. Não, não. De hoje não passa, tio. Esse cara tá de sacanagem. Cadê ele? Vou atrás dele, mano. Na moral. De hoje não passa, parceiro. De hoje não passa. Vamos atrás desse comédia. Cadê ele, tio? Ai, cacudo, droga. Ai. Vamos atrás desse cara, tio. Na moral. Não, não, mano. Isso não vai ficar assim, não, tio. Na moral. Qual foi, pai? Você tava aqui dentro? Ai. Eu tava dormindo, mano. Que barulheira. O que aconteceu? O cara tentou... Tentou atratar o carro dele, doido. O que aconteceu, doido? O cara tentou pegar o carro dele, pô. Eu vou atrás dele. De hoje não passa, não, mano. Não, de hoje não passa, tio. De hoje não passa. De hoje não passa. Isso aí. Ai. Ai, meu Deus. Ai, droga. Vou entrar aqui nesse bagulho aqui, ó. Vai, vai, vai. Aqui mesmo que ele foi. Eu vi, eu vi o rastro dele aqui. Então, bora. Vamos atrás desse cara. Vou pegar a rodovia aqui. Bora. Atividade. Encaia. Agora vai dar bom, tio. Agora vai dar bom. Tá ligado? Vai dar bom. Vira pra direita. Ah, não é. Vamos embora, bora, bora. Vamos atrás desse cara. De hoje não passa, tio. De hoje não passa. De hoje não passa. Obrigado.